Salve, salve rapaziadinho, estamos aqui para God of War, Ragnarokzão E agora rapaziada, estamos eu Kratos, menina Freya e o Sindri Ó, só que eles já começaram a discutir Primeiro, o Brock vai levar a gente a fazer uma arma nova capaz de matar o Ragnarokzão Que é tipo o deus da Bifrost lá e que lê pensamentos E o Sindri estava bem doidão para ir Só que o Kratos está meio puto com o Sindri porque ele acha que o Sindri ajudou a Treus a fugir para Asgard Então ele vai levar o Brock E por algum motivo Sindri não quer que o Brock vá encontrar essa dama Que, pelo que dá a entender, é uma mulher insana na forja Não isso, o portal, o que tem de errado com o portal? Acho que alguém me dá velho dificultando as coisas Deve ser por causa dessas suas visitinhas Mas sua cabeça oca não tem que se preocupar O velho Brock meio preparado Eu tenho maneiras das antigas de entrar e sair Portais que eles nem agiram Eu acho muito legal o vocabulário do Brock Ele chama todo mundo de burro Ele xinga todo mundo É um cara fantástico Opa, passei Bulinha Bulinha de Golf Achei um baúzão aqui, nervoso Mas com muita personalidade Então um túnel para bebidas exclusivas Bem como se espera da cultura dos anões Não é? Ridicularizar uma cultura que você ajudou a beber Veio do céu Olha a comida de rabo que a freia deu no Mimer Ele foi criticar os costumes dos anões E ela já tesourou o bichão Cara, dá pra perceber que a freia Ela quer meio que usar o Kratos Para detonar Kodin E o Kratos só dá as tesouradas Não é meu objetivo Olha O Kratos já cortou ele Por que será Ela está falando que o campeão Não é o Atreus Mas sim o Kratos Porque ele foi o único cara Que matou deuses a rolé Funcionou Vamos Foi por isso que propôs essa aliança Você espera que eu Libere os seus exércitos no Ragnarok? Isso é função do Tyr Não Está claro que Tyr Não é mais um deus da guerra Eu também não Deixei aquela vida para trás Mas ainda mata deuses Cara, é muito legal a freia Porque ela fala os bagulhos Que o Kratos menos gosta de escutar Sabe aquelas verdades Que você sabe que é verdade Mas você não curta, eu vi Ela fala esses bagulhos para ele Olha, perguntando a mãe do Atreus Sim, ela não era alta Eu sei que nem todos os gigantes São gigantes Mas nada de errado Em uma diferença de tamanho Ou de número de membros Nada mesmo Do nada de gracinha Ó, agora o Kratos vai aí Vai querer saber Olha só, rapaziada Vou dar uma pausadinha aqui Porque a freia falou Que todos nós Achávamos A freia falou Que estava todo mundo Teorizando Kratos novamente Ele deixou de ser Uma marionete da Atena Deixou de ser Uma marionete de Zeus Deixou de ser Uma marionete de Ares Para ser uma marionete De quem? Da Faye Da giganta Que ele tanto amava Mamãe de Atreus Tudo que a Faye fez Foi só para fazer O Kratos começar A matar essa galerinha Rapaziada Ela amava o Kratos A princípio Eu acho que não Se começou a gostar Depois foi por acaso Mas o objetivo dela Era matar o Odin E Kratos Era só uma ferramenta E a freia Falando isso Para o Kratos Imagine você Kratos Já tendo suas dúvidas Porque você não é burro Kratos Kratos não é burro Porra Será que minha mulher Nem gostava de mim Ela só queria me usar Mas você fica Ah mas ela gostava né Aí vai a outra mulher E vai na ferida ó Tudo que você fez Tudo que ela mandou Vocês fazer Foi para desencadear Um monte de coisa Viu Será que ela já não mandou De caso pensado Esse aqui Ó Ah Rapaz Tá jogando verdades Na cara do creitão E por que pediria Ela viu seu destino Três mortos Na família de Odin Por causa do caminho Em que ela colocou você Não acha que ela sabia O que ia acontecer Quando mandou você Para Iotunheim Isso é apenas Uma suposição E acho que já basta Alteza Cara é muito legal A maneira como o Mimir É amigo do Kratos E ele entende Os bagulho que Tipo Sabe os bagulho Que os amigos De verdade Entendem que Agora já está pedindo Desculpa Mas de novo Seus pensamentos Não estão acompanhando Seus instintos Muito legal Aquela do Mimir Tipo Esse aqui Não dá para falar Aqui nós não tocando Protegendo o companheiro Agora vou ver O que mais descubro Enquanto estamos aqui E talvez eu mente Alguns em heriar De volta Para Valhalla Agora que caiu Menino Brock E o Menina Freia Diz que vai dar Uma voltinha Enquanto a gente Vai fazer a arma A gente só tem que ir Até a forja Vocês passaram Por um sufoco Para alimentar O melhor dia E que Premitante Ele é não Mas parece bem Lúcido Para saquear A minha cozinha Cara O Brock é muito fantástico Ele tem uma ironia Na fala Insana Tipo Tirando um sarro De tudo Que a gente sofreu Para libertar O tir Que na verdade É só um lunático Que não está Nem aí para nada Que da hora Tem vários gigantinhos Não anõezinhos Não anõezinhos Parece mesmo Que os caras Estão Cochichando Mais sobre ele Do que sobre nós Olha o Mimir Falando isso Estranho 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 Que falou apetito Ah não Não é apetito Que maneiro Acho que vou levar Um pouco para a dama Levar o que O vento Não Seu idiota O som do vento Como Observem e aprendam A magia dos anões Tem a ver com o intangível Com a relação Entre o que dá E o que não dá Para tocar Com compreensão Compreensão do que De que a natureza De uma coisa Importa mais Do que a forma dela Olha só Que filosófico Isso aqui A natureza De uma coisa Importa mais Do que a forma dela Vou deixar Para vocês Porque estou Tentando achar Interpretações Para entender E aplicar Isso aqui Na nossa vidinha Mundana A natureza De uma coisa Importa mais Do que a forma Dela Está muito Interessante Isso aqui Olha o creitão Fiz Hum Dá para ver Que ele curte Muita dama Olha ele Correndinho Para ver Ela Ah ele Muito brabo Isso É muito brabo Ver que ele é O brabão Mas quem manda No bagulho É o cindri Já estou Até com calafrios Já estou Com calafrios Nunca vi você Tão Respeitoso Você está tenso Cala a boca Não Vai se for A feia Era a única Que entendia O meu senso De humor Refinado Aquela Sim Era a mulher Só tinha Mal gosto Para homens É claro Eu quero Um pedaço Daquele material Cor de bronze Ali perto Da madeira Arrebentada Cara Isso ainda não vi Uma figura Naquela época Eu queria Tanto ser o melhor Que trabalhava Até cair Interessante Ele contando Ele está Muito querendo Se mostrar Para a dama Entregar Desejo Será que é não Não é mal Faz sentido Não é a solução Perfeita Mas qual é a resposta Você não vai Arrancar ela Fácil Assim de bem Bom De volta Ao trabalho Só mais um giro De manivela E agora Rapaziada Vamos para a forja Conhecer a Poderosa Dama A tão falada Dama Olha que interessante Não tem a forma De uma forja Mas a gente vai Até a natureza De uma forja Tá muito brabo Muito brabo Isso Eu não entendi Nada Mas é Tira Só Vamos para debaixo D'água Onde é que está a forja Aí vem ela Ela não olha Para o Brock Olhando só para mim Cara Olha o nervosismo dele Ah que desgraça De bicho Esse aí Uma sereiona Apanhada Aqui agora Ela vai fazer Os paranauê Dela ali Ah esses aneizinhos Insanos Ali Nossa Que bagulho Brabo Ela precisa Do ingrediente Final O sangue De um deus Cara Que bagulho Insano Isso aqui E a sua Veio A mulher É Rosa mesmo Nossa Fez o ômega Do deus da guerra Aquele último símbolo Eu não sei o que é Nossa Que brabo Ficou um pedaço De pano De esparta Que lembra muito A túnica Que o Kratos usava Na mitologia grega Essa mulher É muito Braba E ela não cobra Nada Já coloquemos No dedão Aqui a nossa lança Olha só É muito brabo E esse bagulho Do tecido Espartano É insano Talve preto Quase esquecido Dona Seria uma honra Pra nós Ser a senhora Ela não olha Pra ele Abençoar-se A senhora Oi Oi Deu um tchauzinho Fazou Que porra foi essa? Fez de conta Que eu nem tava aqui Fez de conta Que eu nem tava aqui É uma sereia Opa 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 As sereias Não falam Com corpos físicos Mas sim Com uma parte da alma Uma parte Especificamente Que você não deve ter O que ele quer dizer Com isso rapaziada O Brock tá meio morto Talvez seja esse O grande segredo Que o Sindri Não queria Que ele Ó Vamos ver agora Que merda Que porra Droga Sindri Sou mentiroso De uma vida Eu sabia Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Que merda Você quer Ela precisa Da bênção É Bom Quem ia nos dar A bênção Acabou de vazar daqui Ela precisa Da bênção Grande ferreiro Que épico Essa cena Ela precisa Da bênção De um grande ferreiro E se ajoelha Pro Brock Da bênção Isso é insano Isso é insano Kratos é muito Respeitoso Isso não ia servir De nada O que importa É a natureza O que importa É a natureza Das coisas E não a forma Velho do céu O diálogo É simplesmente Fenomenal É emocionante Que essa arma Seja certeira Que seja Empunhada Com sabedoria E que ela Repouse Quando terminar Sua tarefa Agora vamos pra casa Insano É insano Pra mim É uma das melhores Cenas do jogo Se não É a melhor Até agora Que eu vi Emocionosão Assim mesmo Rapaziada Vou finalizando Por aqui Aquele abraço Em breve Mais videozinhos